Se seu passado pudesse escolher Qual foi o beijo que mais meceu com você? Se seu passado pudesse te ver Será que ele aprovaria esse teu plano B? Se eu te conheço bem Você não tá feliz com o presente De olhos abertos sem cega a outro De olhos fechados sem cega a gente Mas você não assume o que sente Eu sou a boca que cê quer beijar Eu sou o sexo que cê quer fazer Eu sou o abraço que cê quer morar E o futuro que cê quer viver Eu sou a boca que cê quer beijar Eu sou o sexo que cê quer fazer Eu sou o abraço que cê quer morar E o futuro que cê quer viver Se o seu passado falasse Era isso que ele ia dizer Se o seu passado falasse Era isso que ele ia dizer Lindo demais!